O homem acaba de dar entrada aqui no Hospital do Buenos Aires, ferindo informações que ele teria sido vítima de agressão. O instrumento no qual foi usado para agredir o teria sido facão. Ele deu entrada aqui no Hospital do Buenos Aires através do atendimento de urgência. O SAMU agora, que já recebeu os primeiros atendimentos, está sendo conduzido para uma outra ala aqui do Hospital do bairro Buenos Aires, na região da Zona Norte de Teresina. Obrigado.